Abobrinha pronta, agora é só saborear, olha que beleza Preparando a abobrinha, cortei elas desse tamanho, coloquei de molho com vinagre Vou colocar talo de brócoli, tirei a casca dos talos Coloquei no molho de tomate a quantidade que eu acho que dá Coloquei os talos de brócolis dentro, para não jogar fora Agora eu vou levar ao fogo baixo, vou colocar um pouquinho de orégano Pode ser acrescentado cheiro verde, pimentão, o que você quiser, fica uma delícia Colocar um pouquinho d'água, se necessário, coloca de novo e deixa cozinhar ao dente